O Essencial, o de Vanilla da Natura, é mais um lançamento para 2021, perfume que já teve a sua versão feminina lançada há muito mais tempo atrás e só agora vem com a sua versão masculina. E eu quero saber de vocês, porque não tem pirâmide olfativa, quase não tem resenha dele aqui, como vocês imaginam que ele é? Porque ele é diferente do que eu imaginei, ele é bem diferente do que eu estava imaginando, porque não é uma fragrância cujo nome já vai entregar exatamente o que é. Claro, porque tem o Woody e tem cheiro de Woody, claro, claro, mas como vocês imaginam que é o Woody, como vocês acham que é a baunilha nesse perfume? Porque ele não é nada do que aparenta ser e nem por isso é uma coisa negativa, mas eu quero saber de vocês e o que vocês acham, tá certo? A resenha desse danadinho vem essa semana, fiquem atentos, um beijo e tchau.